Fala família, tudo certo com vocês? Eu sou o Allen, dono do canal Android Sempre E antes de começar o vídeo, quero mandar um salve pra minha linda Scarlet Tá pessoal, muito obrigado minha linda por ter mandado o print pra gente, tá? Galera, se você não faz parte do nosso Telegram, tá sempre aqui embaixo, aqui na descrição do nosso grupo Entra lá e sejam todos bem-vindos E vamos lá pessoal, a nossa linda Scarlet mandou aí o print pra gente, o X-Log, tá? E a gente vai estar mostrando pra vocês aqui agora, tá? Então é muito importante você passar também no nosso canal, se é com o Droid Allen E passe lá, se inscreve, ativa o sininho, estamos arrumando o último inscrito lá, tá pessoal? Então dá essa moral pra poder estar dando aquela fortalecida no nosso trabalho, ok? Irmãozinho Alec, JS135 vai estar gravando os conteúdos pra gente também Então vai ter muito vídeo sobre o Galaxy M12 Porque ele tem o aparelho em mãos e a gente vai estar trabalhando nisso aí Junto em parceria, como a gente sempre faz, tá galera? Então sem mais delongas, solta a vinheta e bora para o vídeo Bom galera, vou mostrar pra vocês aqui o X-Log, chegou a atualização, tá? Como você pode ver aqui galera, chegou aqui o update aqui, ó A atualização do One UI 4.1 Homem, tá me ligando, família Vamos lá pessoal, a atualização do One UI 4.1, né? Você pode ver, ó Sobre a polícia de cores, né? Que ele fala sobre a galeria, sobre a câmera, né? Mano, bem interessante Galaxy M12, mano, recebeu a atualização A Samsung deu a louca, atualizou 3 modelos de uma vez Que foi o A02S, A21S e agora o M12, né? Foi a mesma coisa que aconteceu no ano passado, né? Que ela atualizou a 30S, A01 e o A11 De uma só vez para o Android 11, eu lembro até hoje, tá? Então teoricamente ela fez a mesma coisa na versão 12 aí Só que com 3 modelos novamente também, só com outros modelos óbvios, né? Bom, a gente vai ver aqui o X-Log aqui, o tamanho da atualização, tá? E, galera, vou deixar também passando um vídeo aí também, de fundo Para vocês poderem observar E, bom, galera, ele está pesando 1,7 GB, tá? Está vindo com o nível do patch de segurança 1º de junho de 2022 Lembrando que ele tem que ser ZTO Se for vincular o operador, comprar lá da TIM Claro, Vivo, Oi, vai demorar um pouco mais para você receber essa atualização E você pode ver a versão M12 7FXXU 3BV-F8 Binaro 3 Como a gente estava vendo que está sendo lá fora Então, você que está acompanhando o meu canal Quando eu comecei a trazer as novidades do M12 que está sendo update lá fora Ele era Binaro 3 Então, tá aí, chegou com o Binaro 3 como está chegando lá fora também, tá? Então, galera, olha que legal, mano Galaxy M12 recebendo o update aí, tá? Então, é um vídeo só para alertar vocês que chegou a atualização Amanhã vai ter um vídeo aí sobre atualizando o M12 Mostrando as novidades A gente vai ter muito teste Que o nosso irmãozinho AlexJS135 vai estar gravando para a gente Em parceria Inclusive, se você quer conhecer o canal dele Vai na aba canais aqui do canal E tá lá na aba parceiros lá O canal do AlexJS135 Galera, vale muito a pena você passar lá Com o canal de renda extrema qualidade Então, é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo É muito importante você atualizar e formatar o seu Galaxy M12 Mesmo que ele atualizou, não tem bug Atualiza e formata Para você evitar bugs e problemas no seu dispositivo Deixou? Então, é isso aí, meus queridos Eu estou ficando por aqui, galera E nós nos encontramos no próximo vídeo Valeu! Tchau!